Bandeira Cidade Esperança Receba a homenagem Destes trovadores Para que conheçam A sua história Diremos os nomes de seus fundadores José Rocha Xavier E o saudoso Chico Bandeira Antônio de Paulo Aurempiler Do comércio foi o fundador Elidio Martins Ferreira Também foi um batalhador Música O deputado Senhor Valdevino Foi o autor da emancipação João Nogueira E Casemiro Martins Arrocha Nossos ex-prefeitos Um aperto de mão Senhor Cândido Avelino de Souza Homem honrado e trabalhador Prefeito Já por duas vezes Mostrando assim Seu grande valor Nossos agradecimentos Ao padre Luciano Que há pouco tempo Aí chegou Com o seu dinamismo Bandeirante Ele transformou Em cidade esperança De Mato Grosso Com o santuário estadual Da Virgem Aparecida Onde guarda a pedra Da casa de Nossa Senhora Vinda de Nazaré Nossa Santa Que é tão querida Música Música Música